Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro abriu hoje os debates da 75ª sessão da Assembleia Geral da ONU. Devido à pandemia, o encontro está sendo realizado de forma virtual e os líderes mundiais gravaram as suas declarações. Aqui no Governo Agora, nós já destacamos no discurso do presidente as medidas de enfrentamento à Covid-19, as políticas de combate ao desmatamento e as ações do governo para acolher refugiados, além do compromisso com o fim do protecionismo. Em quase 15 minutos de discurso aos países membros das Nações Unidas, o presidente brasileiro também fez um balanço do seu governo. Falou sobre as reformas e as políticas do país para atrair investimentos e retomar a economia e a geração de empregos. No meu primeiro ano de governo, concluímos a reforma da Previdência e, recentemente, apresentamos ao Congresso Nacional duas novas reformas. A do sistema tributário e a administrativa. Novos marcos regulatórios em setores-chave, como o saneamento e o gás natural, também estão sendo implementados. Eles atrairão novos investimentos, estimularão a economia e gerarão renda e empregos. O Brasil foi, em 2019, o quarto maior destino de investimentos diretos em todo o mundo. E, no primeiro semestre de 2020, apesar da pandemia, verificamos um aumento de ingresso de investimentos, em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso comprova a confiança do mundo em nosso governo. Para enfrentar a falta de produtos durante a pandemia, o Ministério da Saúde implantou várias estratégias de ação. No caso dos remédios para intubação em UTIs, uma parceria com indústrias do setor, com redes de saúde e a realização de pregões eletrônicos evitaram o desabastecimento nos hospitais. Até hoje, já foram enviadas para estados e municípios mais de 4 milhões de unidades dos medicamentos. O Hospital Taquine, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, é referência para 24 municípios da região e realiza pelo menos 200 mil atendimentos por ano, 66% deles pelo SUS. Durante a pandemia, a unidade separou 10 leitos de UTI para pacientes com Covid-19. A demanda foi maior que o esperado, o que fez o hospital depender do apoio do governo federal. Alguns medicamentos que promovem um processo de sedação e de relaxamento muscular, isso chegou a nos dar uma força de trabalho de 30 dias para esses pacientes mais críticos. Até este mês, o Ministério da Saúde liberou mais de 4 milhões de medicamentos utilizados para intubação de pacientes, a maioria para a região sudeste, 1 milhão e 400 mil. Para alinhar as estratégias de compra, venda e distribuição de medicamentos para intubação, o Ministério da Saúde centralizou as informações sobre estoques de empresas nacionais. Com estas ações, o governo evitou o desabastecimento prolongado no Sistema Único de Saúde. Às vezes, um Estado recebe mais de um determinado medicamento do que outro, mas a ideia é que possa haver aí uma conjuntura de medicamentos capazes de não deixar parar o atendimento ao cidadão. Agosto teve a melhor média diária de vendas do ano. Comércio e indústria venderam em média R$ 26,8 bilhões por dia. O resultado é 13,4% superior ao de agosto de 2019 e 4,4% maior que o de julho deste ano. O comércio eletrônico também teve o melhor resultado do ano em um aumento de quase 50% nas vendas em relação a agosto de 2019. Os dados da Receita Federal são referentes à emissão de notas fiscais. E a Receita Federal abre amanhã às 9 horas a consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2020. 3.199.567 contribuintes vão receber mais de R$ 4,3 bilhões. Os valores serão creditados nas contas bancárias indicadas na declaração no próximo dia 30 de setembro. As informações estarão disponíveis na página da Receita, nesse endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. O governo agora fica por aqui. Continue com a gente seguindo as nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. O governo agora fica por aqui.